Quando eu terminar o ensino médio, vou ter passado 14 anos, 126 meses, aproximadamente 3.780 dias e mais de 10.000 horas da minha vida, tendo ido para a escola. De tudo que eu vou ter aprendido, e de todo o potencial e talento que eu vou ter desenvolvido, não quero ser reconhecido apenas pelas minhas notas e medalhas. Porque na escola, tem gente que precisa ser ajudada. Quem praticar bullying aqui, eu vou descer a porrada! Legenda por Sônia Ruberti